Foi inaugurado hoje um novo presídio no município de Jaraguá, distante 120 km de Goiânia. A unidade carcerária é segura, tem sistema de monitoramento por câmeras e capacidade para até 100 detentos. A obra só foi concluída com a parceria do Estado de Goiás, Poder Judiciário, Prefeitura e a comunidade local. O presídio tem muros altos, 4 metros e meio, cerca elétrica, paredes reforçadas, consultório médico e odontológico. No fundo, o espaço para a horta. São duas alas, nas celas, as camas e banheiros. A ala tem seis celas, são 68 leitos, só que o presídio tem capacidade para receber aproximadamente 100 presos. Eles vão ser monitorados por 16 câmeras, que estão espalhadas pelos corredores do prédio. Para cá vão ser trazidos os presos considerados mais perigosos, que estão na unidade prisional antiga. Aqui haverá um controle de cárcere, aqui haverá um procedimento padrão totalmente diferenciado. A conduta aqui do preso dentro do cárcere será totalmente diferente, porque é uma inauguração. Quando um presídio se inicia, se inicia um novo ciclo, então o rigor no cumprimento da pena também, ele se inicia de forma mais enfática. Vai ser um presídio, não de segurança máxima, mas um presídio bem mais seguro do que os da região. Talvez eu possa dizer que daqui da região do Vale do São Patrício seja o presídio mais moderno. A construção do presídio foi iniciada pelo governo do estado em 2005, mas foi paralisada. Em 2017, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a comunidade assumiram a obra. No total foram gastos aproximadamente 2 milhões de reais. Uma experiência exitosa, o custo muito menor, porque a própria comunidade de Jaraguá, sabendo que era uma obra tocada pela própria comunidade, vende os produtos mais baratos, os materiais mais baratos. Então, somado a esse esforço coletivo, é que foi possível a gente terminar e concluir a obra em pouco tempo, né? E com um custo muito menor. Com o fim da obra, o estado assume a gestão. O governo pretende agora, o mais rápido possível, concluir Planaltina. Aqui é um presídio que está sendo também repassado a nós. São 100 vagas. Nós recebemos também há poucos dias o presídio de Rio Verde. E a discussão que nós temos neste momento é o custo operacional. É o custo de cada presidiário aos cofres do estado. É essa discussão que nós temos que fazer. Porque o governo já tem hoje uma dificuldade fiscal real. E a manutenção de um presídio como esse vai onerar em muitos cofres públicos. Por isso é que estamos tentando buscar alternativas. Outra fórmula para que também o presidiário não custe tão alto aos ombros da sociedade do estado de Goiás. São 180 detentos que cumprem pena no presídio antigo da cidade. A capacidade é apenas para 80. As fugas são constantes. Em outubro do ano passado, sete homens saíram por um buraco que fizeram no muro. E no começo desse ano, chegaram a fazer motim quando o presídio ficou sem água e energia. A expectativa é que situações como essa não aconteçam mais. Ele está construído em cima de um veio de pedra, ou seja, para se furar a cisterna que gastou mais de dois meses. As muralhas são reforçadas, as paredes são reforçadas. Então, ele é um presídio de uma segurança bem maior do que o presídio atual. Então, isso vai trazer o quê? A dignidade para o preso, porque ele vai ter um lugar para poder ser ressocializado ou cumprir sua pena. E para a sociedade, porque sabe que aqui o poder público, o Estado de Goiás, o governo do Estado de Goiás, junto com o Poder Judiciário, nosso parceiro, e o Ministério Público, nosso parceiro, está entregando aqui para a comunidade de Jaraguá. Hoje, o que se falava? O presídio de papelão passou a ser um presídio, referência no Estado e no país. Você sabe que foi matéria até em rede nacional, devido a essa união da classe, para fazer o bem comum, que é dar segurança para a sociedade.